Vai começar a última prova da temporada, quando as luzes se apagarem, vai começar o GP de Abu Dhabi, e a partir de agora você em todo o Brasil, largou bem Hamilton, largou bem Hamilton, ele larga bem, toma a punta, Lewis Hamilton, a frente de Max Verstappen, Sérgio Pérez, escapou ali o Ricardo, Hamilton em primeiro, Verstappen em segundo, Pérez em terceiro, depois Ricardo, depois Sainz, Leclerc, uma largada espetacular de Lewis Hamilton. Ele largou e assumiu a ponta, Lewis Hamilton fez uma largada de Almanac, Verstappen tenta caçar, já tenta buscar o vácuo, ele tem pneus mais macios, era isso que a gente queria, uma decisão de título mundial, vamos para a última volta, pista livre, Hamilton vai tentando ali, abrir alguma coisa que pode, em relação a Verstappen. Aonde que o Verstappen vai atacar? Que ponto que ele vai atacar? Por que ele vai atacar? Olha a aproximação do Verstappen, ele tenta colocar de lado, Hamilton vai tentar abrir, Verstappen mergulha, ele mergulha, Hamilton, Verstappen, eles se tocam, já tem a primeira treta. Ele vai tentar ficar à frente do Verstappen, Hamilton e Verstappen, os dois lado a lado de novo, não tem espaço, Hamilton e Verstappen, ultrapassa a Verstappen, Verstappen toma a ponta, na última volta, Verstappen toma a ponta, Verstappen em primeiro, Hamilton vem atrás, será que vai ter ultrapassagem? Verstappen, Verstappen toma a ponta, na última volta, Verstappen vem para ser campeão mundial, ele já consegue uma vantagem, ele vem para o último trecho, no terceiro trecho, na última volta, ele só precisou liderar uma volta. Verstappen, Max Verstappen, na última curva, o primeiro a ver a bandeira quadriculada, o mundo tem um novo campeão mundial, Max Verstappen, no capricho, no capricho, campeão mundial 2021, é o novo campeão mundial, Max Verstappen. Oh my God, Max! Yes! Yes! Oh my God! Yes! Yes! E a imagem mais linda da temporada, a imagem de comemoração do título de Max Verstappen, Sainz e Hamilton, ali no pódium, Ronan abraça a Verstappen, e a chuva de papéis dourados, depois de quatro títulos, a Red Bull tem mais um título mundial regional do quinto, dessa equipe fantástica Red Bull. ựa e a chuva de papéis dourados, depois de quatro títulos, a Red Bull tem mais um título mundial do que fazer. Ah! 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 Attre!